e agora é 9 horas do dia 3 de outubro 2020 porque eu tô gravando esse vídeo para mostrar esses tachos essas coisas que eu pintei para o lado de fora ou é não é porque eu tô aqui para agradecer só hoje oito pessoas escreveram no canal tem pessoas de de toda parte escrevendo né por exemplo do depósito pessoas do mesmo do pedágio pessoas daquela parada que a gente pode descansar ali antes do pedágio a gente tá muito agradecido mas estamos com 407 no canal nós estamos quase completando um ano hoje é dia 3 dia 17 nós completa um ano de canal eu tava no outro canal que era Augusto fala né e a gente tem mil vídeo lá mas era para ajudar o Augusto fala agora é para ajudar o hospital de amor de Barretos então a gente sente como cego né não sabe quem é os 407 só alguns que a gente conhece mas é parte da família a família YouTube que ajuda o hospital de amor de Barretos e ele tá feliz por ter uma família dessa ali tem pessoas de todas as religiões tem pessoas que é amorosas né tem pessoas que realmente gostam do da família pessoas que estão passando problema por causa dessas doenças tão difícil né mas pessoas que lutam dia a dia com todas as coisas né mas a gente tá feliz de ter pessoas que se preocupa com o bem-estar dos outros lá no hospital de amor de Barretos então continue inscrevendo se inscrevendo compartilhe se inscrevendo se inscrevendo no canal a gente vai se esforçar para fazer o melhor vídeo mas os vídeos simples como nós tem 921 vídeos já no canal no prazo de um ano eu me esforcei para ir no fogo no em todos os lugares na beira de rio na todos os lugares para passar para você então fica aí com o canal vocês é escrito escrever uma vez tá bom mas nos vídeos se vocês assistirem põe um joinha dá um comentário que aí a gente fica feliz também e a gente dá resposta a vocês o comentário também beleza abraço boa noite talvez esse vídeo não vou postar hoje porque tem vídeo para postar no canal canal de churrasqueira que de churrasqueira que de tambor churrasqueira de outro tipo né mas a minha churrasqueira não postei ainda né a de alumínio de é de disco de arado de alumínio mas é parece com esse disco aqui beleza então abraço já deu três dezesseis e mas eu queria agradecer eu sinto como um cego não vendo vocês mas fez que vocês existe que faz parte da família do canal natal calado abraço tudo de bom continuem incentivando seus amigos a escrever no canal